Olá, hoje eu vou analisar o solo do baterista Ari Honig na música Sweet and Lovely do álbum Trio de 2002 do guitarrista Jonathan Chrysler. Antes de mais nada é essencial que a gente conheça a forma da música. A forma dessa música é a ABA, é uma forma muito conhecida e muito usada nos standard de jazz. Cada sessão desse tema tem oito compassos. O primeiro A tem oito compassos, o segundo A oito, o B oito compassos e o último A oito compassos, totalizando 32. O solo é desenvolvido durante um quórus, durante uma vez o tema e é feito em cima da forma, como eu já disse anteriormente, por isso é essencial que a gente conheça a melodia desse tema. Eu sugiro que você escute até interiorizar, até conhecer bem a forma musical. Eu escolho o solo pela maneira que ele estrutura o improviso e ele desenvolve as suas ideias, tocando alguns motivos rítmicos e desenvolvendo eles durante esse solo. não é um solo com grandes dificuldades técnicas, é um solo relativamente simples de se desenvolver, mas tem uma linguagem interessante, um vocabulário interessante de se estudar e essa estruturação. também escolhi o solo por alguns efeitos especiais que o A e Rony usa durante esse tema, que são o Stick Shot e o Cross Stick Shot, que dão uma cara especial para esse improviso. bom, vamos lá. O primeiro motivo que ele toca é o seguinte. Dando sequência, ele toca uma pequena na cruze e uma repetição melodicamente alterada desse primeiro motivo. Ele altera a parte da caixa para Stick Shot, fica assim. Dando sequência, ele toca a mesma na cruze e um fragmento desse primeiro motivo, também tocado no Stick Shot. No compasso 6 ele cria um novo motivo, que eu estou chamando de motivo número 2. na sequência ele toca um material, digamos, de preenchimento, que não tem relação ao motivo 2 nem ao 1. Ele serve simplesmente para conectar essa ideia próxima, que também vai ser uma repetição, só que dessa vez alterada ritmicamente. A ritmica do motivo número 2 é alterada no oitavo compasso. O compasso 6, 7 e 8 ficam assim. Para dar início ao segundo A, no compasso 9, ele coloca uma ideia nova e no próximo compasso ele fragmenta usando uma pequena alteração no final. O compasso 9 e 10 ficam assim. No compasso 11 e 12 ele usa uma extensão, que também é uma frase não relacionada aos motivos anteriores e serve para conectar a próxima ideia que ele vai tocar. O compasso 11 e 12 ficam assim. No compasso 13 ele toca um motivo, uma ideia nova, que eu estou chamando de motivo número 4. e na sequência ele desenvolve essa ideia usando uma diminuição, que nada mais é do que diminuir o valor das figuras, dando mais ou menos essa sensação aqui. Novamente ele toca uma extensão nos próximos dois compasso para conectar com a próxima ideia. Dando início ao B, no compasso 17, ele usa um daqueles efeitos especiais que eu falei no começo do vídeo, que é o seguinte, ele toca o cross-stick, seguido do cross-stick-shot, que eu não sei se é o nome oficial desse tipo de batida, esse é o meu cachorro, mas é o nome que eu estou usando aqui. Ele vai desenvolver esse motivo, que eu estou chamando de motivo número 5, nesses três próximos compassos, e no final ele usa uma extensão para conectar com a próxima ideia. Fica mais ou menos assim. No compasso 21, ele fragmenta o mesmo motivo, o motivo número 5, e toca a seguinte frase. No compasso 22, ele usa um motivo que eu estou chamando de motivo número 6, com alguns flancos, e no próximo compasso ele desenvolve, repetindo, alterando um pouco a melodia, alterando a orquestração da figura. No último compasso do B, ele usa uma extensão novamente para conectar com a próxima ideia. Fica mais ou menos assim. Os quatro primeiros compassos do último A, começando ali no compasso 25, ele usa algum material de preenchimento, são frases variadas, preparando para o final do tema. Eu não tenho conexão, não tenho relação com os outros motivos. O compasso 25, 26, 27 e 28 ficam mais ou menos assim. Um, dois, três, quatro. Depois dessa frase de Stick Shot, ele prepara, tem dois compassos de preparação no chimbal, tocando um groove de chimbal para preparar para o final. Seria mais ou menos o seguinte. E o próximo compasso, o penúltimo compasso, e o último compasso, ele cita a melodia. Ele toca exatamente a rítmica da melodia da música para indicar que ele está terminando o solo. Ele faz o seguinte. Para finalizar, eu vou tocar do começo ao fim até a descrição desse grande solo do Arionic. Valeu! Até mais! Tchau! Tchau!